A Bienal está chegando e é hora de andar bastante e comprar livros. Você pode aproveitar bastante e eu vou lhe mostrar como. Eu sou a Thaís do Plano Interrogativo e esse é o Guia de Sobrevivência para a Bienal. Pra ficar atualizado de tudo o que vai rolar na Bienal, baixe o aplicativo Bienal Amínoco. Ele você vai saber de tudo, sem perder nada do que tá rolando no maior evento literário do Brasil. Nele você também vai encontrar salas de bate-papo, enquetes e muitas dicas pra ter a melhor experiência durante a Bienal possível. E dentro de um único aplicativo você vai encontrar muitas informações sobre a Bienal. Além do site da própria Bienal e do Instagram deles. Ou seja, você não vai perder nada, nada mesmo. Eu também criei uma sala de bate-papo pra quem é inscrito aqui no canal. Então caso você não vá algum dia ou vá só no final de semana, eu vou atualizar com fotos, talvez vídeos e tudo que for possível pra você se sentir dentro do evento. E caso você também não vá, não possa ir nenhum dia na Bienal, eu vou tentar fazer com que você se sinta dentro do evento. Então baixe o aplicativo, o link vai estar aqui no box de informações. E me segue por lá, porque a gente tem muita coisa pra conversar durante a Bienal. Se encontra, se abraça. A melhor forma de evitar filas e perder tempo em grandes filas durante a Bienal é garantindo seu ingresso antes. Por isso dá pra comprar o ingresso pela internet, pelo site da Bienal. É bem fácil, é bem rápido. E você evita uma fila gigantesca, principalmente se você for no final de semana, porque olha, é fila que não acaba mais. Ou caso você vá durante a semana, já garanta seu ingresso, compra ali todos os dias que você vai, porque daí evita fila também. O ingresso tá 24 reais, mas estudante pode pagar meia, fica 12 reais. Mas apesar dos valores, autores, crianças com menos de um metro, guias turísticos, bibliotecários, profissionais do livro e professores, não pagam. Tem gratuidade. Essa é a parte boa. Eventos desse tamanho sempre tem uma praça de alimentação bem grande. Apesar disso, você também não quer perder tempo ali em filas quilométricas, caçando lugar pra sentar. Então o ideal é você levar suprimentos de alimento. Leve um lanchinho, coma bem antes de sair e leve principalmente água. Ir a Bienal é praticamente tirar a prova pra ver se a sua academia está em dia. Se você fez todos os exercícios corretamente. Se você fez tudo direitinho, seguiu a risca ali o que seu professor mandou. Então vá com disposição. Vá com disposição pra andar. A sentar no chão, porque às vezes a gente não encontra um lugarzinho pra sentar. E principalmente com roupinhas confortáveis. Bienal é a maior tentação que um viciado em livros pode passar. Então vá com uma listinha de livros que você quer comprar pra não ultrapassar o seu orçamento. Já vê ali os valores que você consegue encontrar na internet pra você comparar os preços ali na hora. Até porque muitas vezes você não consegue acesso à internet dentro do Rio Centro. A coisa fica sinistra. Mas aproveita, faz uma listinha, vê quais os livros você quer comprar. Se vai valer a pena, se não vai. Então essas foram as dicas. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo, caso você sobreviva à Bienal. Eu espero que você tenha gostado.